O executor do Clube Asas do Atlântico de Santa Maria tinha 64 anos. Foi uma das vozes mais conhecidas dos Açores, com admiradores em toda a região e também na Madeira, no continente e até em Cabo Verde. O presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, já manifestou profundo pesar pela morte de António Valente. António Valente era uma das vozes mais conhecidas dos Açores. Nasceu em 1950 e entrou para o Clube Asas do Atlântico em 1967. Desempenhou várias funções, mas distinguiu sobretudo como locutor. A Rádio de Santa Maria foi sempre a sua casa, mas a sua voz chegava a muitas casas da Ilha de São Miguel e a paragens bem mais longínquas. Nós conseguimos ter muitos ouvintes da Madeira, da região autónoma da Madeira, até do Porto Santo. Também tivemos de Aveiro, de Setúbal e de outras localidades do continente, de Cabo Verde, de vez em quando ligavam-nos. António Valente foi um fenómeno da Rádio Açoriana. O programa Bom Dia Açores foi líder de audiências e esteve no ar durante muitos anos. Os admiradores chegavam a enviar 100 cartas por dia. Procorreu os Açores com programas em direto para o Asas do Atlântico e deixou uma marca profunda na Rádio Açoriana. Para além do reconhecimento de familiares, amigos e admiradores, que recebeu ao longo da vida, em 2014 foi agraciado pela região com a insígnia autonómica de mérito cívico. António Valente faleceu esta madrugada vítima de doença prolongada. Um grande abraço, bom dia e fique connosco. Um grande abraço, bom dia e fique connosco.